Bom dia, amanhecendo com Cristo, a melhor maneira de nós iniciarmos o nosso dia é sempre na presença de Deus. Eu já quero te desejar uma quinta-feira abençoada, cheia da graça, da bondade do Senhor. E você que acaba de chegar aqui, muito bem-vindo. Vocês que estão no nosso canal são muito bem-vindos. Para nós é muito importante, cada um de vocês que estão aqui. E você que ouve e ainda não está inscrito, se inscreva, acione o sininho, deixe o seu like, compartilhe as nossas mensagens, pois essas mensagens têm abençoado vidas e pode abençoar a vida dessa pessoa que você também compartilhará. Hoje nós iremos falar sobre Salmos 47. Verdadeiramente, um grande louvor e adoração a Deus. Ele começa dizendo assim, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Deus é o Rei da Terra e de todo o universo. Inicia fazendo um convite para louvarmos a Deus. Essa exaltação é uma expressão de alegria, pela grandeza que Ele é. Neste Salmos também destaca a soberania de Deus, enfatiza sua autoridade e poder. Há uma referência de Deus, pois Ele é justo. E nesse Salmos traz uma mensagem de esperança para aqueles que confiam em sua justiça. Então nós podemos chegar a uma conclusão, que Salmos é um lembrete para nos chamar a adorar o único que deva ser adorado. Ele nos inspira a reconhecer a grandeza de Deus. Louvem a Deus, porque Ele é bom e justo. E eu quero deixar para a nossa meditação, Salmos 47, verso 3, que diz assim, Glória a Deus, nós servimos um Deus que é poderoso. Nós servimos um Deus que tem todo o domínio no céu e na terra. Eu quero te convidar a orar. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante do Senhor. Para te adorar, para te exaltar, para te enaltecer, para dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso. E dizer para o Senhor que nós somos dependentes de Ti. Pai, o Senhor sabe também que há um caderno onde tem vários nomes, várias petições. E em nome de Jesus, o Senhor sabe de todas as necessidades. Eu te peço, Pai, ouve o clamor dos Teus filhos, que ora comigo agora. Não conheço suas necessidades, mas o Senhor conhece. Mas a palavra me ensina que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Fica conosco, porque precisamos muito de Ti. Amém. Que você tenha uma quinta-feira abençoada, que você tenha um restante de dia maravilhoso. É o desejo do meu coração. E, permitindo, Senhor, amanhã, seis da manhã, estamos aqui. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.